Obrigado a vocês todos que aguentaram até a tarde do último dia. Vou falar um pouquinho do progresso do projeto, mas eu vou começar do começo. Essa é a intenção do nosso conceito de vacina, é maximizar as respostas de célula TCD4. E, para isso, nós usamos um design especial. Hoje em dia, ainda não temos nenhuma vacina contra HIV que tenha uma eficácia suficiente para ser colocada no mercado e para vacinar em larga escala. Mas, mesmo uma vacina com eficácia relativamente baixa, aqui é o número de casos por ano, ao longo dos anos, desde 2000 até 2050, essa aqui é toda a projeção. Se uma vacina fosse introduzida por volta de 2020, ela teria um impacto na queda do número de casos novos, mesmo que ela tivesse, fosse uma vacina de baixa eficácia, de 40% de eficácia, ela teria um efeito muito grande na redução de casos novos. Se tivesse eficácia média, como, por exemplo, 70%, e com a cobertura vacinal importante da população, ela faria cair o número de casos novos muito drasticamente. Bom, hoje em dia existem mais ou menos uns 30 ensaios clínicos de vacinas contra HIV. Eles vão variar um pouco ao redor de dois conceitos. Um conceito de induzir respostas de tipo CD8 e outro tipo mais recente. São vacinas que... protocolos de vacina que pretendem melhorar a vacina da Tailândia, a vacina que foi testada na Tailândia teve 30% de eficácia. Então, tem vários ensaios que visam melhorar, melhorar conhecimento sobre essa vacina e também sobre como seria possível melhorar a sua eficácia. Então, a primeira pergunta que aparece, existem evidências de que as células TCD4 podem ter um papel protetor contra a infecção contra HIV e o modelo animal do SV. Então, os pacientes progressores lentos, que passam muito, mais de 10 anos sem progressão da doença, com níveis CD4 elevados, eles têm fortes respostas CD4 para o HIV. As respostas... Os índios que têm respostas mais fortes são justamente aqueles que demoram mais para evoluir para a AIDS, para a necessidade de tratamento antirretoviral. Existem vários trabalhos mostrando que se elas têm efetoras diretas com potencial citolítico, elas podem... Elas são importantes para o controle da... Na fase aguda da infecção pela HIV, no controle da viremia. E o ensaio clínico da Tailândia, que foi esse ensaio com esse número RV144, foram encontradas essas células TCD4 citotóxicas, também elicitadas pela vacina. E há algum tempo atrás foi observado que essas respostas CD4 citotóxicas podiam ser associadas à redução dos reservatórios de macrófago com SV. Finalmente, alguns ensaios clínicos, ensaios em primatas têm mostrado que animais desafiados com SV e vacinados com vacinas que induzem proteção, eles têm uma resposta CD4 poderosa. Isso são alguns dos trabalhos que hoje têm mais. Bom, de que forma uma célula TCD4 poderia agir favoravelmente na resposta imune vacinal? Ela poderia funcionar como uma célula auxiliadora para a diferenciação de linfócitos B, e o subtipo de células TCD4 que faz isso são as células T-Follicular Helper, foliculares auxiliadoras. Essas células têm uma série de características especiais, elas têm o fator transcripcional que determina, a proteína que determina esse fenotipo é o BCL6. Essas células têm marcadores moleculares como o CCCR5, o ICOS, o CD40 e o GANT, que são, então, células capazes de produzir citocinas, como o IL-21, IL-4 e IL-10, que vão auxiliar a célula B do centro germinativo a proliferar, fazer vários rounds de maturação de atiofenidade e, depois disso, gerar a produção de plasmósicos, que são capazes de ter um número muito grande de hipermutações somáticas, que podem, inclusive, depois desse tempo todo, serem o quanticópulos contra o HIV amplamente neutralizantes. As células TCD4, elas podem destruir diretamente as células infectadas. Então, aqui tem um esquema onde um CIT4-citotóxico, a molécula definidora é OMES, é um fator transcripcional, ela reconhece antígenos de uma célula infectada e é capaz de secretar, então, grânulos citotóxicos, que contêm perforina e granzimas e produz também células interferon e TNF, que podem ajudar a essa destruição celular. Por fim, células do tipo, principalmente, TH17, que provam produzir telocina 17 e telocina 22, vão estar na região submucosa, de grande parte das mucosas do nosso organismo, e vão se ativar, vão gerar uma resposta antibacteriana. Então, elas são muito importantes no controle da permeabilidade da membrana mucosa a patógenos, principalmente bactérias. Então, mas será que... Já que a resposta de CD4 contra o HIV parece ser importante, e as células CD4 têm vários mecanismos pelos quais elas poderiam efetuar uma resposta favorável, será que os conceitos vacinais que se testam hoje estão utilizando a indução de células CD4 como parte do seu desenho? Na verdade, são poucos os que têm feito isso. E existem alguns medos grandes, alguns motivos para que isso aconteça. Então, um deles é um motivo importante, é o receio de criar células que estão ativadas e que possam acelerar a replicação viral nos locais de infecção inicial. Então, se você tem uma população, um indivíduo vacinado que tem uma população de células CD4, já primada, então, com um número clonal elevado, se essas células se ativarem no sítio de infecção, elas vão ser células alvo para a infecção pelo vírus. Um outro motivo é a noção que, talvez, se você focar só no anticorpo neutralizante contra HIV, ou anticorpo ligador, enfim, ou só em resposta de células CD8, você pode ter uma proteção. Mas, na verdade, a gente sabe que, pelo próprio livro do texto do Abbas, que as respostas contra HIV CD8, ou celulares e humorais, elas podem, sim, ser dependentes de células CD4. E, fora isso, aquela questão que eu mostrei antes, que as células CD4 podem ter ações feitoras diretas. Então, o ensaio STEP da Merck, que foi interrompido em 2007, ele não teve eficácia imensurável, e ele tinha algumas características imunológicas dele. Somente 25% dos vacinados desencadeavam a resposta simultânea CD4 e CD8. E haviam poucos reptopos reconhecidos em cada indivíduo vacinado. Já no ensaio da Tailândia, o RV144, que teve uma eficácia borderline de 30%, 40% das pessoas tiveram a resposta CD4 vacinadas, contra uma certa região da proteína envelope, mas não houve resposta CD8 mensurável. Houve anticorpos mensuráveis, mas eles eram ligadores apenas, não eram anticorpos com neutralização ampla. Mas, aparentemente, alguma coisa desse tipo de resposta foi responsável pelo grau de proteção que essa vacina obteve. Então, o que a gente sabe até agora é que essas vacinas tiveram pouca eficácia, ficassem insuficientes, a cobertura imunológica foi incompleta, em termos de cobertura, desencadeamento de resposta imune. Houve reconhecimento de poucos epitropos. E essas vacinas, provavelmente, elas falharam em lidar com a variabilidade que é intrínseca do HIV. E elas utilizaram proteínas inteiras do HIV, que são proteínas que já são mestras em fazer escape evolucionário da resposta imune. Então, nós pensamos em fazer uma vacina com CD4 para superar esses impasses, que ela pudesse ser capaz de lidar com a diversidade viral e a cobertura populacional, induzindo respostas muito amplas a regiões conservadas do HIV, que ela pudesse fornecer auxílio cognato, ou seja, auxiliar a resposta CD8 e de linfóssio B para a produção de anticorpos, e que ela pudesse também gerar uma resposta efetora CD4. Bom, então, o conceito da vacina foi... foi utilizando a vacinologia reversa para a identificação de epítopos promíscuos de classe 2, do HIV-1. Então, a partir das sequências das regiões conservadas do HIV, do subtipo B, nós fizemos uma predição em sílico com um algoritmo chamado Tepitope, que identificava regiões das proteínas capazes de se ligar a múltiplos moléculas HLA de classe 2. Então, nós identificamos, com o auxílio desse algoritmo, 18 epítopos em regiões conservadas do consenso do subtipo B. Nós fizemos um ensaio de ligação a moléculas HLA-DR humanas. Depois fizemos um teste de reconhecimento por células sangue periféricas de pacientes infectados pelo HIV. E depois, então, com base nessas informações, desenhamos a vacina para avaliar a imunogenicidade em camunongos e posteriormente em macacos. Então, esse quadro mostra o que... o que tipo de figura nós tínhamos. Nós estávamos buscando regiões. Eu sou um layout do Tepitope. Cada linha é ligação relacionada a uma molécula HLA. E aqui está a mesma sequência do antígeno está em cada linha dessas. Só para mostrar que existem regiões que são capazes, que o algoritmo prevê, que são capazes de ligar a maioria, ou talvez a todas as moléculas HLA, do que ele pode... tem capacidade de identificar a ligação. Então, essas regiões são regiões promíscuas, que nós chamamos, por regiões que têm capacidade de ligar muitos HLA diferentes. E nós fizemos a partir dessa... com esse tipo de informação, nós fomos tentar identificar regiões promíscuas em vários patógenos. Está melhor assim? Então, nós olhamos no Paracalcidose Brasiliense, no Plasmódio Vivax, no Cistossoma, no próprio HIV, e de vários tipos de buscas, no SIV, no Dengue, no Cytomelagobelus, no Microbacterium Tuberculosis, em Autoantígenos e Alégeno. E outros grupos fizeram esse tipo de busca também em vários tipos de patógenos, situações de alergia também. Bom, aqui só para mostrar, que havia uma correlação que nós encontramos entre a predição de ligação, de promiscuidade, prevista pelo heptopto, quer dizer, quantas moléculas HLA aquele determinado peptídeo iria induzir, com a porcentagem de moléculas da HLA que efetivamente eram ligadas por cada peptídeo. Então, esse algoritmo de predição, ele tem capacidade de achar o que nós queremos, são as regiões mais, os heptopos mais promiscuos que tem nas populações celulares. Eu vou passar isso aqui adiante, essa coisa com o Maurício, que, um tempo atrás, ele acreditava na célula CD4 ainda, a gente fez um trabalho conjunto. Bom, isso foi uma vacinação que foi feita com peptídeos derivados promiscuamente ligadores ao HLA, que foi testado com uma vacina contra a infecção com infestação com o citossomal ansônio. Então, ela foi aqui, dos produtos vacinais que foram testados, a vacina com peptídeos, desse peptídeos foi justamente a que deu a maior supressão de infecção. Bom, mas voltando para o HIV, como mencionei no slide anterior, nós tivemos a identificação de 18 heptopos previstos a serem promiscuos em regiões conservadas. Em todas as proteínas do HIV, menos a TAPT, por algum motivo não apareceu. Nós vimos que... Deixa eu passar aqui. Pronto. Em relação à ligação com a HLA, nós vimos que nas colunas horizontais estão cada peptídeo e nas colunas verticais estão cada molécula HLA-DR, que foi testada. Então, onde tem cor de rosa é porque houve uma ligação específica com alta afinidade entre o peptídeo e aquele HLA. Então, se a gente olhar só aqui nessa coluna de baixo, tem um número de peptídeos que eram capazes de ser apresentados por cada molécula HLA-DR que está citada aqui. Tem 15. Então, para a grande maioria, onde está marcado de laranja, a grande maioria das moléculas HLA-DR, elas eram capazes de apresentar 50% ou mais dos peptídeos da lista. Então, cada um de nós aqui tem duas moléculas HLA-DR, dois DQ, dois DP, então, a chance que nós teríamos de reconhecer múltiplos heptopos, cada um de nós, de ter apresentado múltiplos heptopos para a célula TCD4 do HIV, seria bastante alta. Nós vimos que o reconhecimento desse conjunto de heptopos, ele aconteceu em mais de 90% dos pacientes infectados com HIV que nós testamos. Cada paciente reconheceu, em média, cerca de cinco peptídeos diferentes. Não houve associação de HLA, mostrando que o método de identificação de peptídeos foi eficaz nesse sentido. ele não tinha uma seletividade para um HLA em especial. Então, nós construímos, a partir dessa informação, nós construímos um gene sintético que codificava a cada um dos heptopos testados anteriormente para reconhecimento e ligação, separados por espaçadores, cujo objetivo era evitar que houvesse geração de respostas juncionais, que a gente chama, entre um e de outro. Então, esse gene sintético foi clonado em um vetor vacinal chamado PVAX1. E o que acontecia? Depois dessa exceção dessa sequência no PVAX1, esse desplasmídeo novo, que a gente chamou de IVBR18, que quando já está em uma célula de mamífero, ele ia iniciar a codificar a transcrição e depois a tradução desse conteúdo aqui, a proteína. Então, em Camundongos, nós fizemos os primeiros experimentos de Camundongos-Balb-C, eram três imunizações com a vacina de DNA, e 15 dias depois nós retirávamos o baço para fazer vários testes que são de imunogenicidade básica e alguns testes de correlatos possíveis de proteção. Então, nós vimos que os Camundongos imunizados, eles tinham resposta intensa, essa aqui é a resposta proliferativa de células TCD4 e células TCD8, esse lado aqui. Então, isso é um ensaio de diminuição de FCFC. Então, quanto mais células no quadradinho rosa a gente tem, significa que essa é a proporção de células que proliferou em resposta aos antígenos vacinais. Então, aqui é a resposta de Camundongos vacinados na ausência de peptídeos, e aqui quando a gente coloca os peptídeos vacinais. Então, a resposta é cerca de 10%. Essas respostas eram de interferon gama e IL-2, também havia participação de TNF-alpha, não havia produção de interleucina 4, 5 ou IL-10, dizendo a resposta do tipo TH1. Essa resposta era polifuncional, ou seja, havia cada célula era capaz de... era capaz de executar várias funções, de produzir várias citocinas. Então, pode-se ver aqui, na célula CD4, em azul, que havia uma porcentagem significativa de células que eram capazes de produzir simultaneamente interferon gama e IL-2, TNF-alpha, e duas citocinas de interferon gama e TNF-alpha, também havia um número bastante elevado. Então, e hoje se sabe que essas células, não se sabe exatamente por quê, mas sabe que essas células polifuncionais, elas estão correlacionadas com proteção à vacinal e com melhor evolução de infecções agudas e crônicas. Bom, mas se nós fizemos uma vacina que foi baseada na capacidade de ligar moléculas HLA-ADR humanas, e nós testamos em Camundong, vimos que, puxa, houve reconhecimento importante e tal, mas nós desenhamos essa vacina para ser usada em humanos. Agora, antes de fazer um ensaio clínico em humanos, nós tentamos usar uma ferramenta que nós tínhamos à disposição, que eram os Camundongos transgênicos para moléculas HLA-A de classe 2. E esses Camundongos funcionavam como... Cada um tinha um, uma dessas moléculas, HLA-ADR2, DQ4, DQ6, DQ8, e poderiam nos dar uma visão de como seria essa resposta em indivíduos que tivessem uma molécula HLA classe 2 somente. Então, o que nós podemos ver nesse slide, em sumário, aqui está marcado o seguinte, o número de heptopos que foram reconhecidos no Camundongos, DR2, DR4, DQ6 e DQ8, heptopos que foram capazes de induzir por infeleração do célula CDC-D4, isso aconteceu em três das quatro linhagens que foram testadas, e que 11 dos 18 heptopos da vacina foram reconhecidos por célula CDC-D4 de alguns dos animais transgênicos para as moléculas HLA classe 2. E nós fizemos também uma avaliação para saber se, comparando a resposta de células T, da resposta de células T que nós obtivemos nos estais com pacientes de HIV positivos, em relação aos diversos heptopos da vacina, e se houve coincidência com com o que foi reconhecido pelo Camundongo transgênico do mesmo HLA. Então, se esses foram, onde tem o sinal de mais, foram os heptopos que foram reconhecidos do Camundongo HLA-DR2 transgênico, e a gente pode ver nessas colunas aqui, são os heptopos, os peptídeos contra os quais houve reconhecimento de cinco pacientes que tinham a HLA-DR15, ou DR2. Isso mostra que cada um desses peptídeos que estão aqui teve reconhecimento por pelo menos um ou mais dos indivíduos que precisavam a mesma HLA-DR, mostrando que, provavelmente, essa observação que a gente fez nos Camundongos transgênicos, ela tem alguma relação com a fisiologia humana. Então, sumariamente, até agora, nós mostramos que tem uma vacina baseada em heptopos conservados e promíscuos, de células TCD4, que ela foi capaz de induzir múltiplas respostas no contexto de múltiplas moléculas HLA de classe 1, classe 2, e que essas respostas eram de longa duração, duravam mais de seis meses em Camundongos, e eram do polifuncional TH1. Uma pergunta que... Uma questão que nós colocamos no início dessa apresentação foi será que a vacina pode induzir auxílio cognato de células TCD4 para respostas do tipo CD8? Então, a vacina tinha vários segmentos da proteína GAG, por exemplo, da proteína POL também. Então, nós fizemos um teste onde nós utilizamos a proteína HIV, o plasmínio de HIV-BR18, ou o plasmínio que codificava a região GAG, uma região da proteína GAG, e comparamos, então, animais recebendo duas doses da BR18, duas doses de GAG, com o animal que recebeu quatro doses da vacina do GAG somente. Queremos saber se essa imunização prévia teria algum efeito de aumentar essa resposta imune. Nós vimos isso por testes de L-spot, testando com pulso de peptídeos, e também fizemos isso com a... Quem fez isso foi a Susan, Susan Ribeiro. Fizemos desafio com o vírus do vacina expressando GAG. Então, aqui nós podemos ver que, em preto, os tomos imunizados com a BR18 mais GAG, incisa só GAG. Dá para ver que houve alguns pulsos de proteína GAG que só foram reconhecidos pelos animais pretinhos, animais onde houve a co-imunização. Em outros casos, havia um reconhecimento pelo grupo só GAG, mas esse reconhecimento foi aumentado em magnitude nos animais que tinham sofrido a imunização com o BR18 também. Isso foi o efeito que a gente viu no teste de desafio com o vacina que codificava GAG e pol. Então, nós vimos que havia os animais que foram imunizados com duas doses da proteína, da vacina de CD4, duas doses do DNA da proteína, das proteínas GAG e pol, ele gerou uma diferença do título da vacina de um log e meio no ovário. Ou seja, houve uma ação efetora mensurável dessa resposta do CD4 para o CD8. Somente queríamos saber se a vacinação prévia com o HIV-R18, o priming com o HIV-R18, poderia melhorar, de alguma forma, a resposta de anticorpos contra proteínas do HIV, em especial contra a proteína do envelope. E o que nós fizemos aqui foi, então, uma vacinação que consistiu em uma vacinação de um DNA contendo, expressando os epitopos vacinais, seguido de uma imunização com a proteína recombinante GP140 do HIV, que é uma forma trimérica e estruturalmente mais semelhante à forma que a proteína se encontra no HIV. E isso foi feito com vários adjuvantes. Então, o senhor observou que quando, nas imunizações que envolviam a poli-IC, o CPG e o ADN, foi possível ver uma diferença significativa na razão, nos antítulos de anticorpos, na razão de anticorpos IgG2A e IgG1. Então, a gente sabe que, em camundongos, as respostas, a troca de classe imunoglobino para IgG2A dependente de interferon gama. Quando nós sabemos que essa é uma vacina que induz-se a expressão de interferon gama, isso, enfim, foi um comportamento mais ou menos desesperado. A outra pergunta era se a gente poderia gerar, então, vacinas variantes, que poderiam funcionar contra epitopos conservados, por exemplo, do tipo M do HIV inteiro. Então, 90%, o tipo M, nós estamos falando de 90%, 90% das infecções pelo HIV no mundo. Então, o que nós fizemos para essa vacina, nós escolhemos 27 peptídeos, que eram provenientes da... que se apresentavam conservados entre os consensos de vários subtipos do tipo M. e, dentre esses peptídeos, nós selecionamos alguns para testar se, de fato, aquele reconhecimento que era induzido pela vacina, se ele poderia se estender a sequências de outros subtipos. Então, o que a gente está mostrando aqui, em relação a somente um dos vários que a gente testou, era o epitopo da integrase. Então, aqui são três testes, ele esporte o teste de proliferação de CD4 e de CD8. Então, nós estamos mostrando aqui a resposta ao peptídeo nativo, quase o peptídeo que estava exatamente igual na proteína, na vacina, que está aqui na coluna branca, e seis variantes deles, que eram sequências diferentes da sequência vacinal, que estavam contidas em subtipos, em diferentes subtipos do HIV. O que a gente está para ver aqui, em larga escala, é que a resposta imune induzida pela vacina era capaz de identificar também os variantes das sequências do HIV, mostrando que ela podia, então, ter uma ação cross-clade ao longo dos clades, dos subtipos do HIV. Então, um segundo sumário seria que nós conseguimos mostrar auxílio cognato para a resposta CD8 e para a resposta de anticorpos de vacinas convencionais, ou seja, vacinas que já foram testadas em protocolos experimentais. Eu não mostrei os dados, mas nós mostramos que, quando a gente usava vetor adenovírus, o mesmo do Maurício, que aliás foi ele, que nos emprestou, nós conseguimos aumentar a imunogenicidade da vacina, usando o vetor viral. Então, com essas respostas, nós podemos imaginar que a vacina poderia, uma vacina com esse conceito, poderia ser útil para gerar auxílio cognato para vacinas convencionais, para aumentar a cobertura vacinal na população geneticamente dispara, HLA dispara na população humana, e, talvez também, nesse último slide, a possibilidade de estar gerando respostas contra isolados virais divergentes. Bom, aí, até agora, nós estamos trabalhando com camundongo, e a possibilidade de trabalhar com macacos, rezo, com primatas, nomônios, ela sempre foi um imperativo até, porque, como tem aquela piada de que os camundongos mentem, os macacos nem sempre dizem a verdade, mas nós precisávamos sair da mentira, então, entrar num tipo de experimentação que fosse mais parecido com o que a gente veria no ensaio clínico humano. Nós começamos a trabalhar, então, com a colônia de macacos sérios do Instituto Putantan, isso também foi o trabalho da Susa Ribeiro, e nós usamos nos macacos o mesmo tipo de imunização que nós fizemos nos camundongos, então, eram vacinações de DNA, região intramuscular, a cada 15 dias, e nós, depois de mais duas semanas, nós começávamos a coletar as células para os testes imunológicos. Então, nós usamos para essa imunização um procedimento chamado eletroporação, onde a injeção da vacina no músculo, ela é feita submetendo essa região a um campo elétrico, que, já se sabe, vai facilitar a penetração e a expressão do plasmídeo pelas células interstitárias, que é do músculo, que é células dendríticas. Então, o que nós vimos no ensaio piloto, com quatro animais, foi que a resposta de L-Spot, para interferon gama, desses animais, desses quatro animais, ela foi bastante superior à que nós tínhamos observado, a resposta que nós tínhamos observado, em camundongos, que é um camundongo convencional, o BOBC, com os camundongos que tinham transgênicos para o HLA de classe 2. Então, até que ponto esse aumento foi por conta da eletroporação, já que aqui não houve eletroporação, ou até que ponto isso mostrava que esses epitopes estão sendo mais imunogênicos aqui no macaco, nós não conseguimos ainda responder. Isso aqui é o que acontece quando nós testamos as respostas individuais a cada peptide constituinte na vacina, e cada padrão corresponde à resposta de um macaco. Nós temos que 13 de 18 epitopes foram reconhecidos pelo conjunto de quatro macacos, e que, em média, 8 peptídeos foram reconhecidos por animal. Ou seja, isso foi uma... É um número bastante... Já começa a ser um número razoável de epitopes reconhecidos por indivíduo vacinado. Essas células são polifuncionais, então, aqui dá para ver a parte CD4, então, tem uma grande quantidade de... Praticamente, pelo menos, três... Todos os quatro animais tiveram algum grau de célula polifuncional, que era capaz de produzir interferon-gama e L2-TNF simultaneamente. Isso foi muito mais... Ou populações também de duas funções, enfim. Mas a população trifuncional e bifuncional foi muito mais prevalente entre as células CD4 que as células CD8. Na verdade, aqui dá para ver a resposta, nesse ponto, a resposta depois das três imunizações. Ao comparar com a resposta CD4, depois das três imunizações, com a CD8, depois das três imunizações, o que nós podemos ver é que essa resposta nos macacos foi totalmente seletiva para a linfócito CD4. E também não dá para saber se é pela... Em Camundongo, nós tínhamos respostas equivalentes a CD4 e a CD8. Não dá para saber se isso é porque esses epitocos que foram desenhados para HLA estão sendo reconhecidos no contexto de um MHC evolucionariamente mais próximo do humano. O TNF-alpha nos diz a mesma coisa, o TNF-2 também, a MIP-1-beta também, CD107, o marcador de desgrilulação também. E nós vimos, então, que havia células que tinham o fenotipo de células citotóxicas, que tinham células CD4, capazes de expressar simultaneamente CD107 ou granzima. Então, as células que produziram granzima eram populações bastante significativas entre as células T de memória, memória efetora, memória central e memória efetora. Houve um número entre as células de memória central, nós encontramos algumas que tinham o fenotipo de CD107 positivo e granzima B positivo. No sumário, os macacos resos foi que a vacina de DNA HVBR18, ela foi capaz de induzir respostas amplas, fortes e polifuncionais de células TCD4, e que foi possível observar a geração de células positivas para granzimas e para o CD107 de fenotipo CD4. As perspectivas que nós temos agora são a combinação de vetores virais para aumentar a potência. Até agora, nós usamos essa vacina, basicamente, com o formato de vacina de DNA. E nós estamos justamente agora aguardando que chegue a instalação para fazer os experimentos com vetores virais, nos macacos, com os vetores virais, no nível adequado de biossegurança. Em seguida, nós pretendemos fazer um ensaio clínico fase 1. É importante salientar, então, a todas as pessoas que fizeram, que possibilitaram que esse estudo fosse feito. Os dados que eu mostrei foram todos feitos essencialmente pela SUS, que já mencionei, pelo Rafael, que estudou a vacina do tipo M, a Simone, que trabalhou definindo os epitopos constitutivos da vacina, a Daniela, que colocou todo o sistema de vacinação para funcionar no laboratório, hoje ela é professora lá no departamento do professor Maurício. Esse trabalho foi feito com colaboração estreita com o ESPER, no laboratório de imunologia do INCOR, nós tivemos a, claro, colaboração do Calil, com o Elcio Rodrigues, e com o professor Aloysio Segurado, da Departamento de Lanças Infecciolas. Tem mais gente, mas não... Tem esses colaboradores internacionais, mas o Luiz Carlos Ferreira, daqui da USP, que nos ajudaram em etapas variadas ao longo desse projeto. É isso, eu agradeço a sua paciência e aguardo alguma pergunta. Aplausos. Aplausos.